Olá meus amigos, a mensagem de hoje está em Marcos capítulo 4 versículo 39 que diz assim E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudece O vento se aquietou e fez-se grande bonança Esse episódio aconteceu no mar da Galiléia Não faz muito tempo eu estive no mar da Galiléia e andei de barco sobre ele É um mar maravilhoso, um lugar muito especial E Jesus estava ali com seus discípulos, andando de barco Quando de repente veio uma tempestade E aquele vento forte, aquela situação terrível E a água se levantava e o barco era agitado E parecia até que eles iriam morrer E Jesus estava dormindo, tranquilo E os discípulos estavam desesperados Por que será que nós somos assim, né? A gente se desespera facilmente A gente entra em angústia Entra em uma situação, muitas vezes, de falta de fé Jesus estava tranquilo e todo mundo estava desesperado Muitas vezes nós também estamos desesperados, não é? Muitas vezes a gente não vê saída, não vê solução A gente tem medo, tem insegurança E isso tudo nos leva a uma situação muito complicada Mas Jesus se levantou naquele momento Se despertou E Jesus então levanta suas mãos E ele repreende a tempestade E acalma o mar Em seguida Jesus dá uma lição para os discípulos Bem, você sabe que todos nós vivemos tempestades Vivemos momentos difíceis Situações em que parece que o barco vai afundar Parece que tudo vai dar errado Mas lembre-se Jesus está do seu lado Ele pode acalmar a tempestade Ele pode acalmar o mar Ele pode trazer para você a bonança Ele pode trazer a você a paz A esperança A tranquilidade A certeza A bênção da vitória Por isso Nos momentos bons ou ruins Vá, Jesus Quando tudo está bem Ou quando tudo está mal Vá, Jesus Ele é o seu amigo Ele é o seu Deus Ele é o seu Salvador Ele é o seu Redentor Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Deus Criador dos céus e da terra Ele pode colocar a mão sobre você agora Acalmar seu coração Acalmar seus pensamentos Acalmar a sua vida espiritual Acalmar você por dentro e por fora E ele pode dar a você essa paz Que excede todo entendimento Que Deus te abençoe E que assim seja hoje e sempre Amém E aí E aí E aí